Esse vídeo é uma demonstração rápida do programa Zettle. Bom, uma vez aberto o programa, a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir ou criar uma base de dados. Então a gente clica nesse botão, Open, e eu já tinha criado uma base anteriormente, mas o processo é o mesmo, quer dizer, aqui eu estou clicando diretamente no nome, eu podia entrar com o nome de uma base não existente e ele ia criar. Como a gente pode ver, já tem um conteúdo ali dentro. Uma vez aberta a base de dados, a próxima coisa é adicionar uma referência, que no caso eu vou usar esse artigo que eu publiquei recentemente, então eu volto aqui na tela do programa, clico no botão Add Reference, ele vai me pedir um ID, um identificador único que eu tenho que criar, ele vai identificar essa referência na minha base de dados, ela não pode ser alterada uma vez já gravada e cada referência tem que ser a sua própria identidade. Então, no caso, eu vou colocar o meu nome e o ano de publicação. Além disso, eu tenho que colocar também um campo que é da Reference, que é referência, eu vou usar o título do artigo. Esses dois campos são obrigatórios e a ideia é que isso daqui depois me facilita, quando eu estiver trabalhando com uma edição de texto, de localizar o artigo, a referência, no meu gerenciador de referência, no meu caso eu uso o Zotero. Eu vou tirar essas marcas que são dos Carriage Returns, que eu não preciso disso, e o próximo campo, que é opcional, é o campo com o nome do arquivo. Eu tenho ele aberto aqui, no gerenciador, eu vou copiar com Ctrl-C, Ctrl-C, copio aqui com Ctrl-V, e eu vou apagar essa parte aqui do caminho todo, que não me interessa, eu só quero o nome do arquivo propriamente dito. Isso aqui é para facilitar depois eu localizar, se eu quiser voltar ao arquivo, eu não tenho que ficar abrindo um monte de PDF até achar com o certo. Bom, eu já tenho a minha referência sentada aqui, agora a próxima coisa que eu vou fazer, fechar aqui o gerenciador, não preciso dele, é localizar um artigo, trechos que me interessam, que eu quero deixar guardado para poder trabalhar depois. Então, por exemplo, eu vou aqui selecionar esse parágrafo, opa, ok, como eu fui selecionado, eu copio com Ctrl-C, Ctrl-C, e vou clicar no botão Add Snippet, e aí eu clico no botão Paste from Clipod, você vê que automaticamente ele já copiou o conteúdo do que eu tinha copiado anteriormente, ele colou aqui nesse lugar. Agora eu vou pegar mais um outro, é interessante botar o número da página, que no caso é a página 2, né, não esquecer disso também, depois você não consegue localizar, e eu vou acrescentar um tag, mais à frente isso vai ficar claro para que isso serve. Agora aqui, eu vou procurar um outro pedaço que me interessa, lá na conclusão, deixa eu descer mais um pouco, um pouco, um ponto aqui, eu seleciono, copio, né, Ctrl-C, e uma vez mais, clico em Add Snippet, paste from Clipod, que automaticamente coloca lá, a página é a página 7, eu acrescento mais um tagzinho, repara que eu não preciso fazer save, nada disso, o programa automaticamente salva uma vez que eu desloco de um para o outro, né, quando a gente voltar lá em cima, eu clicar aqui em cima, você vê que ele já salvou, né, e da mesma forma que tem as coisas que eu já tinha feito anteriormente no outro artigo, tá, bom, eu quero agora, uma vez que eu gravei, eu vou utilizar isso para alguma coisa, né, quer dizer, que essa é só metade do serviço, então eu vou fechar, que eu não preciso mais desse artigo, e vou agora abrir um editorzinho de texto, eu vou abrir um editor de texto simples, não é um outro processo, né, processador de texto, é só para demonstrar como é que o programa funciona, ou será ainda da mesma forma como o Word ou com o LibreOffice, então vamos supor que eu quero incluir esse pedaço aqui no documento que eu estou trabalhando, por exemplo, eu seleciono um, né, eu quero colocar ele aqui, então eu clico em cima do item que me interessa e clico no botão Copy to Clipboard, e aí eu vou aqui, Ctrl V e pronto, repara que o tag não é copiado, da mesma forma eu pego esse outro aqui, a mesma coisa, Copy to Clipboard, e, Ctrl V e copiou o que eu tinha colocado aqui, é, então eu tenho aqui, vou fazendo isso, enfim, com todos os textos que me interessam, depois eu vou editando isso da forma que eu achar melhor, a outra forma que eu tenho de acessar é pela, é, vendo os tags, né, clicando naquele botão Tag View, aqui eu vejo todos os tags que eu tenho no meu arquivo, clicando nele é uma árvore hierárquica, ele vai mostrar embaixo dele as referências, embaixo de cada referência o item correspondente, eu clico no item, o conteúdo desse item é carregado para essa janelinha de texto aqui, né, e aí quando eu venho para o meu texto que eu estava editando, Ctrl V, ele já cola o que estava ali, quer dizer, no caso, quando eu estou nessa janela, eu não preciso nem clicar em botão nenhum, ao selecionar um item, ele automaticamente já compreia o conteúdo dele para dentro da área de transferência, eu posso fechar, e, em suma, é isso aí, espero que vocês gostem do programa, o lugar onde baixou já está aqui na descrição, e depois que tiver alguma dúvida, me fala. Eu vou. Eu vou. E aí, eu vou.